Secretaria de Estado da Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul AES Sul E Prefeitura de São Borja Apresentam A cidade natal de Getúlio não é mais a mesma São poucos os lugares que ainda guardam traços do final do século XIX Getúlio Dornelis Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882 No berço de uma das famílias mais influentes e ricas da região Para se tornar um militar como o avô e o pai Ele estudou em Rio Pardo nos anos de 1900 Quando Getúlio entrou na faculdade de Direito em Porto Alegre A vocação militar deu lugar à vivência política Na capital do Rio Grande do Sul Ele foi promotor público nomeado por Borges de Medeiros Mas logo deixou a função e voltou para São Borja As paredes da casa, construídas em 1910 Não imaginavam que fariam parte da história do país Dentro de cada um desses cômodos Getúlio Vargas viveu durante 11 anos E nesse período, ele e a esposa Darcy Viram nascer seus cinco filhos Lar de um dos homens públicos mais importantes da história nacional Essa casa representa o período que Getúlio amadureceu como homem público Foi desse endereço que ele saiu para ocupar outros espaços na vida política do país A casa foi um espaço social e cultural Além de ser íntimo e familiar São as paredes dela que guardam segredos da vida de Getúlio Que talvez nunca sejam descobertos Acervos e museus sobre Getúlio Vargas Se concentra com maior expressão no Rio de Janeiro Principalmente na Fundação Getúlio Vargas E uma característica que torna esse acervo Do Museu Getúlio Vargas em São Borja É esse elo com a história local e regional Onde a gente encontra um acervo inédito da história do Rio Grande do Sul Claro que voltado ao personagem de Getúlio Vargas Mas esse ineditismo está presente nessas fontes Está presente no próprio acervo museológico Como documental do museu Um homem tão importante para a história nacional Não pode ser traduzido apenas por datas e fados marcantes Por trás do sorriso enigmático de Getúlio Havia um político habilidoso Que soube ajudar a construir a história do país E ser até hoje, somando os dois mandatos O político que mais tempo ficou No governo do período republicano brasileiro Getúlio foi deputado estadual Deputado federal Ministro da Fazenda no governo do presidente Washington Luiz E presidente do Rio Grande do Sul O que corresponde hoje ao cargo de governador Ele presidiu o Brasil pela primeira vez De 1930 a 1945 Depois foi senador pelo Rio Grande do Sul e São Paulo Em 51 foi eleito para a presidência da república Getúlio sabia que sua passagem pela presidência Deixaria marcas na vida de todos os brasileiros No governo provisório entre 1930 e 1934 Foi criado o Ministério do Trabalho Da indústria e comércio Da saúde e da educação Estruturas que modernizaram a administração do Brasil na época Também foi instituído o primeiro código eleitoral do Brasil Que estabeleceu o voto obrigatório O voto secreto O voto feminino E a justiça eleitoral Além da criação da carteira de trabalho E do IBGE Nessa época foi ao ar pelas rádios brasileiras O programa A Hora do Brasil Que depois passou a se chamar A Voz do Brasil No Estado Novo Foi criada a Força Aérea Brasileira A Justiça do Trabalho O Salário Mínimo O Conselho Nacional do Petróleo A Companhia Siderúrgica Nacional E a Companhia Vale do Rio Doce Também foi realizada A primeira extração de petróleo no Brasil Sem dúvida para nós historiadores O legado de Getúlio Vargas para a história brasileira Ele é fundamental para entendermos inclusive o presente Reindicações históricas dos trabalhadores Como os direitos do trabalho Os direitos previdenciários Assim como o parcial da sociedade Que reivindicava um papel apante do Estado na economia Resultou na criação da Companhia Siderúrgica Nacional Na Petrobras Enfim, um legado que marca a história brasileira do século XX E ultrapassa esse momento Sobretudo ressaltando aquilo que ele diz na sua carta de testamento Getúlio sai da vida para entrar na história No dia 24 de agosto de 1954 Getúlio Vargas atirou contra o próprio peito Sua morte causou comoção nacional E cristalizou na história A trajetória de um político Que transformou o país Getúlio Vargas Getúlio Vargas saiu da história e da vida para entrar no mito Por quê? Porque ele foi o mais complexo de todos os políticos brasileiros A trajetória dele diz isso Ele foi revolucionário em 30 Antes disso ele foi um político conservador Depois de 30 ele foi Principalmente de 37 a 45 Um ditador E em 1950 ele voltou pelo voto popular Ele conseguiu ao mesmo tempo Estar ao lado dos trabalhadores E ao lado dos patrões Encontrou soluções nos paradoxos Fez da contradição a sua especialidade Resolveu problemas E criou a legislação Que ainda hoje protege a sociedade brasileira Não teve nenhum outro político tão completo Nenhum outro político tão misterioso Nenhum outro político tão fantástico É por isso que o seu nome resiste Persiste e faz dele até mesmo Um sucesso nas redes sociais Eu acho que todo mundo Tinha que conhecer a casa do tio Getúlio A casa onde ele começou a sua carreira Política Começou advogando E dali partiu para o voo mais alto Sair daqui das barrancas do Rio Uruguai Eu acho que aqui em São Borja Agora vai ter um Fica um atrativo muito bom Com essa remodelação do museu Estava realmente precisando Eu agradeço a todos Em nome da família Todos que colaboraram Para que se tornasse realidade Essa recuperação da antiga casa Do tio Getúlio Dizem que a grandeza de um homem É medida pela persistência dele Na memória do povo Pensando assim Getúlio ainda está vivo Na fazenda Itu No mausoléu da Praça 15 No museu Getúlio Vargas Mas principalmente Nas ações que transformaram o Brasil Para os samborgenses Para os gaúchos E para todos os brasileiros No museu Getúlio Vargas No museu Getúlio Vargas Enquisi Não dá pra todos Número Mais Número Amém.